Esse é o DJ Metralha, o mais brabo de sorro cabal! DJ Metralha, hey, moleca brabo, 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 hey, moleca... Se ela ama, ela ama o dinheiro, não é que ela é safada, ela gosta do dinamelo! Se ela ama, ela ama o dinheiro, não é que ela é safada, ela gosta do dinamelo! Se ela ama, ela ama o dinheiro, não é que ela é safada, ela gosta do dinamelo! Tchau, cabucada, cabucada, cabucada... Esse é o DJ Metralha, o mais brabo de sorro cabal! DJ Metralha, hey, moleca brabo, hey, moleca brabo, hey, moleca brabo, hey, moleca brabo, hey, moleca... Se ela ama, ela ama o dinheiro, não é que ela é safada, ela gosta do dinamelo! Se ela ama, ela ama o dinheiro, não é que ela é safada, ela gosta do dinamelo! Se ela ama, ela ama o dinheiro, se ela ama o dinheiro, não é que ela é safada, ela gosta do dinamelo! Se ela ama, ela gosta do dinamelo!